Oi galera, hoje eu vou falar sobre os tipos de forração que podem ser usadas para os gerbios. Existem diferentes tipos de forração que podem ser usadas para o seu gerbil e é importante que você escolha uma segura para o seu bichinho porque ela sempre vai estar em contato com ele. Na minha opinião, areia de gato é uma das melhores opções de forração para gerbios porque além de evitar que o ambiente fique úmido, ela é fácil de encontrar e na maioria das vezes ela é barata só que é importante que você dê uma peneirada antes de colocar ela na gaiola dos seus gerbios porque as vezes elas podem vir com muito pó e também é legal que seja sem aroma porque tem algumas areias que vem com essências, com perfume e alguns gerbios podem ser alérgicos então é importante que seja sem aroma. Outra ótima opção de forração é o granulado higiênico ou cama de celulose que é muito bom porque você não precisa peneirar, mas assim como areia de gato não é bom comprar com aroma porque o gerbil pode ser alérgico, então é melhor prevenir a remediar. Você também pode usar papel ou papelão cortado, desde que o papelão não tenha tinta nem colas porque algumas delas podem ser tóxicas para o seu bichinho. Se o papel tiver só algumas letrinhas dessas impressas, não tem problema porque como ele já vai estar cortado, o gerbil não dá muita atenção, ele não vai querer ficar roendo toda hora então você pode colocar, porque o máximo que ele vai fazer é colocar na boca e arrumar no ninho e não vai ter problema dele se intoxicar. No meu caso, o papelão acaba virando parte da forração porque eu coloco vários pedacinhos de papelão e tubinhos de papel higiênico para os meus gerbios poderem roer, para gastar o dente, se divertir e eles roem rapidinho, deixam vários pedacinhos que acabam se misturando com areia de gato e isso não tem problema nenhum, ele só acaba virando parte da forração. Você pode utilizar o papel higiênico como forração, tanto inteiro quanto rasgado se você colocar inteiro, seu gerbil aos poucos vai roendo e você não precisa ter medo do seu gerbil comer o papel higiênico eles podem até colocar na boca para levar de um lugar para o outro mas eles não chegam a ingerir. Como depois de muito tempo em contato com a urina, o papel higiênico pode começar a ficar com mau odor pode deixar o ambiente sujo por isso que se você estiver usando o papel higiênico como forração é importante que você limpe a gaiola mais vezes na semana O feno também pode ser utilizado como forração, você pode encontrar em pet shops Eu particularmente prefiro usar o feno como material para o ninho para os meus gerbios poderem arrumar o ninho do jeito que eles quiserem mas tem bastante gente que usa como forração e é totalmente seguro A forração caseira também pode ser usada para forrar a gaiola dos seus gerbios e ela é bem fácil de fazer, eu inclusive já mostrei em outro vídeo como fazer que eu vou deixar o link no card aí em cima e também na descrição E assim como o papel higiênico depois de muito tempo em contato com a urina pode começar a isolar mau odor então se você estiver usando a forração caseira é importante limpar a gaiola no mínimo uma vez por semana E por fim temos a serragem que não é segura para os gerbios porque ela pode causar dermatite, alergias, mesmo peneirando e ela também pode gerar um ambiente úmido o que pode acabar deixando o pelo do seu gerbio ruim Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido útil Bom, até a próxima! Tchau, tchau!